Eu sou o Mago e nós somos da banda X-Boys, o bonde da boca preta. Hoje estamos aqui, né, nessa sexta-feira fria, mas tá gostoso, é o Black Bomb. Sexta da ostentação, acompanha as imagens, o show é daquele jeito quente. Veja só. E aí, vem com nós, hein? Vem que vai começar daquele jeito. Música nova! Música nova! Música nova! Música nova! A de cada que for, a chora é sua, a bunde é sua. Mas que bom, é nossa! Não tem nada de sonsa, não tem nada de ufa. Você tem isso, né, cachorra? Vai! Vai! Vamos, 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 vamos! Vem que vai começar da sua vida. Vai! Música 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 Música